Ao dedilhar um instrumento, as notas musicais parecem traduzir a identidade de Minas. Ecoa-se aquela simplicidade em parar o tempo e prestar atenção numa canção que vem da viola. Uma melodia capaz de transbordar emoção e não importa a geração. Helena e João comungam da mesma paixão. Ainda crianças, davam sinais de que a escolha não seria outra. O olhar e a escuta de Tarcísio Manovéi, com mais de 20 anos dedicados à viola caipira, foram decisivos na descoberta do potencial de Helena. O jeito dela bater os dedos na viola mostrava que ela dominava os ritmos. A gente tem uma palavra que a gente não gosta, que é o tal de resgatar. Então a gente faz esse trabalho exatamente para a gente manter viva essa cultura da música raiz. A gente preservar, para a gente não precisar de resgatar depois. Então eu acho que eles é que estão conduzindo agora para que essa música seja preservada para sempre. Para todo mundo, como para nós aqui, eu acho que foi uma inspiração para crescer, para ser mais e para levar por muito tempo. Inclusive por inspirações e disso aí vai até onde Deus quiser. João, hoje com 17 anos, teve no avô o estímulo para se tornar um profissional da música. Pensou, vou arriscar tocar esse trem. Desde criança, desde bebê assim, sempre morei com meus avós e eles sempre tiveram participação muito importante na minha vida. Sempre a maior inspiração para mim foram eles e quando eu era criancinha, meu avô, todo mundo na família muito musical, meu avô me puxou para esse lado assim, pegou eu, uns primos ali, uns primos aqui e falou, não, vamos pegar essa turminha aí e botar isso na música, né. Começamos ali a tocar e tal, logo um tempo depois meu avô foi para o rumo da viola, foi participando de algum orquestra ali, sempre nos ensaios ali, eu sempre ia junto com ele, vendo assim o povo, falei, ah, mas esse negócio é bonito, né. Vamos correr atrás de tentar aprender isso. Na mesma toada da história estão os jovens Zé Mauro e Arthur. O Zé começou cedo, aos quatro anos acompanhava o avô nas folias de Reis. Formou dupla com a irmã Poliana por mais de uma década e também tocou com gente famosa, como Sérgio Reis e Léo Chaves. Vem da família da gente mesmo, né, meu avô folião, vem da folia de Reis e eu sempre acompanhei, sempre estive junto. Então assim, começou com o cavaquinho, depois veio o violão e logo após já veio a viola. Já está aí uns longos anos com a viola na mão já. O Arthur carrega o gosto pela música desde menino. Fazia dos lápis de cor as baquetas de uma bateria, primeiro instrumento que aprendeu até se apaixonar pela viola. Na época de recreio, assim, de brincar, aí eu já via assim, não, você toca violão, né, quem sabe tocar violão? O Zé Mauro já sabia tocar, falei, não, na época eu ainda não tocava, falei, não, tem que aprender a tocar um instrumento, né. Aí comecei com a bateria, depois peguei gosto, comecei a aprender violão e o Zé Mauro mesmo foi meu professor de viola. Então assim, a música sempre teve com a gente desde criancinha. Zé Mauro e Arthur se conheceram no colégio e de lá pra cá são parceiros e trilham uma carreira no mundo sertanejo. Os quatro têm as suas referências no mundo da viola, aquela que traz a força da música raiz, que canta a labuta diária da roça, que traz os cantos de amor e de saudade, a poesia da vida ali no fogão à lenha, em meio à natureza, aos bichos e aos amigos. E esses quatro se inspiram na cantoria de tantos artistas. Um deles, Renato Teixeira, que nos emociona com tantas canções, como Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. E eles vão subir ao palco no dia 3 de setembro pra tocar com Renato Teixeira, que é paulista, mas tem alma mineira, uai. A apresentação faz parte do Festival Cultural Uaiso, que traz as mineirices em causos, artesanato e muita música. Nós vamos ter exposição de artesanato mineiro, vamos ter produtores rurais com queijo, mel, doces, produtos incríveis. Vamos ter catira, apresentação de catira e também conto de causos mineiros. Isso tudo pra iniciar a partir das 16h30. O evento ajuda três instituições de caridade e a gente tá pedindo a doação de todos de um quilo de alimento não perecível pra ajudar essas pessoas que precisam tanto. Esse encontro entre os jovens e os experientes só pode mesmo encantar. E tudo bem se chorar, é pra lavar a alma tão empoeirada da secura do mundo. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.